Você já pensou em ser um deputado ou uma deputada? Então, o Parlamento Jovem Brasileiro, o PJB, pode te ajudar. Este é um programa oferecido pela Câmara com o objetivo de levar o aprendizado sobre política e democracia para os estudantes do ensino médio de todo o Brasil. O tema deste ano vai ser a educação que queremos. Os jovens participam como parlamentares. O PJB tem três etapas, a local, a estadual e a nacional. E a primeira etapa já começa no mês que vem. Então, se você tem entre 16 a 22 anos, está matriculado, frequenta regularmente o ensino médio e anseia por ser uma voz e uma liderança para as mudanças que sua comunidade precisa, se inscreva no PJB. Mas corra, as inscrições só vão até o dia 30 de junho. Para mais informações, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo.